Veja que o verdadeiro, legítimo evangelista é um homem que ama as almas. Então está com o amor de Deus no seu coração. E é um homem que nós podemos ver como Jesus amou o leproso, amou os cegos, amou a viúva de Naim, amou Jerusalém, amou as multidões. Então o amor se manifesta. Você pode olhar o amor no coração dos apóstolos, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Veja o amor de Paulo, veja o amor de Pedro e João, Veja o amor no coração dos diáconos, né? Descendo Filipe, a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Veja aí, Estevão, né? Pedrejava Estevão, invocação, dizia assim, Senhor Jesus, recebe o Espírito. Ponto-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esses pecados. Tendo dito isso, adomeceu. Então mesmo na hora de morrer, ele intercedeu por aquelas pessoas. Veja o amor no coração da igreja, aos que andavam dispersos em toda parte anunciando a palavra, 4, 8 e 4, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chip e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Pregavam o evangelho por toda parte. Depois vamos dizer, o amor no coração de alguns céus, de Deus na história. Veja só a oração do evangelista, como é que é mais ou menos assim. Olha, agora deixe-me consumir por Deus. Henrique Mertin. Vamos ver aí. Eu dá-me a Escócia ou morrerei. John Knox. Se não queres dar-me almas, retira a minha. Whitefield. Pai, dá-me essas almas ou eu morro. White. Veja, exemplo de oração de um verdadeiro, de um legítimo evangelista. Prefere morrer do que ficar sem ganhar almas. É um amor profundo, um amor que a pessoa sente pelas almas. O desejo que essas pessoas encontrem a Jesus Cristo e sejam salvos. Então, na lição de hoje, nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte, Jesus envia os 70. São poucos que anunciam, enviados para o meio de lobos, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Parte 2, a grande comissão. O alcance da grande comissão, o mundo está dividido em dois grupos, a grande comissão hoje. O dom ministerial de evangelista, parte 3. Conceito de evangelista, papel de evangelista, a finalidade do ministério de evangelista. Então, vamos ver a introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado em um novo testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho e, em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então, é um importantíssimo ministério para a igreja crescer, desenvolver e ganhar as almas. E nós podemos ver o exemplo de Paulo, tanto em Corinto como em Éfeso. Paulo passa em Éfeso, por exemplo, quase dois anos ali evangelizando num colégio. E por falar em colégio, é um lugar ótimo para se ganhar almas. Eu já trabalhei muito assim, dando aulas de religião em colégio e muitas almas aceitavam. Pelo menos por ano, 80 almas, 80 alunos aceitavam Jesus nessa faixa de 80 por ano. Então, é um trabalho muito bom para se fazer, com muitas pessoas ali ouvindo atentamente. Então, o professor de escola bíblica dominical deve visitar os colégios, pedir oportunidade para dar palestras. Você pode dar palestras ali sobre Aids, por exemplo, leia lá Romanos capítulo 1. Então, são coisas que você deve. Escreve aí sobre o plano da salvação, pega lá, por exemplo, Romanos, falando sobre o pecado entrou no mundo através de Adão. Faz aí uma palestra sobre a entrada do pecado no mundo. Então, são coisas que você deve fazer, professor da escola bíblica dominical. Evangelize, ensine a sua classe a evangelizar também. Então, você vai despertar no seu aluno o desejo por ganhar almas. E daí pode nascer o grande evangelista na sua classe. Na parte 1 aí, Jesus envia os 70. Tópico 1, são poucos os que anuncio. Tópico 2, enviados para o meio de lobos. Tópico 3, os sinais e as maravilhas confirma a palavra. Tópico 1, são poucos os que anuncio. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele acelerou. Grande é, em verdade, acelerado. Mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos. Mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Então, a seara, que é, vamos dizer, uma plantação grande. Uma grande roça, vamos dizer assim, e que precisa ser colhido ali os frutos, os bons, né? Os frutos estão na hora da colheita. Jesus está voltando. Agora, são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que vão para fazer essa colheita. Porque o Evangelho é você lançar a palavra de Deus para que aqueles que desejam sejam salvos. É como uma grande rede lançada e pega todo tipo de peixe. Aí, depois, você arrasta essa rede cheia desses peixes pequenos, grandes, de todo jeito. E a Bíblia diz que, no final de tudo, os anjos irão e separarão os bons e os ruins. Os bons vão para Nova Jerusalém. Os ruins são lançados no lago de fogo e enxofre. Então, veja bem que nosso trabalho é lançar a rede, é lançar a palavra de Deus, é dar o pão para as pessoas se alimentarem. Então, nosso trabalho é esse. O evangelista, ele tem esse desejo, essa vontade, isso domina totalmente o seu ser. Esse desejo de trazer multidões para o reino de Deus. Então, é grande, porque é o mundo inteiro. Grande, então, é a Seara. Agora, poucos os ceifeiros, ceifeiros e hierarquias que ceifavam ali com uma espécie de uma foicezinha que ia ceifando. Então, pegando ali a parte do trigo, a melhor parte. Os grãos do trigo traziam para serem separados para a produção de pão. Então, veja só que Jesus disse, o mundo está aí. Milhões de almas para serem salvas. Qual é o campo missionário? Todo o coração que não conhece Cristo. Toda pessoa que não conhece Cristo é o campo missionário. E quem é o missionário? Cada um de nós. Quem é o evangelista? Existe aí o evangelista. Que quer ganhar almas o tempo todo, que vive pensando nisso. Então, seja você um desses evangelistas. Tópico 2 é enviados para o meio de loucos. Proclamar o evangelho no mundo contrário ao mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de loucos. Então, veja só. São cordeiros que vão para o meio de loucos. Então, são pessoas que são cordeiros, não são loucos, não são leões que vão para o meio das ovelhas. Então, veja só. Jesus está dizendo aqui, na sua palavra, que ninguém vai para lá para usar força física. Não vai para combater ninguém fisicamente com armas, nada disso. São com ovelhas que vão para o meio de loucos. Veja só. São pessoas que vão para lá levar a mensagem espiritual. As armas são espirituais, não são carnais. Não são como as religiões que existem por aí, que querem, na força, dominar as pessoas. Na força obrigá-los a seguir a sua determinada religião. Não, Jesus diz que são como ovelhas que são enviadas no meio de loucos. São pessoas que estão lá no mundo que são ferozes, que usam armas humanas, que usam violência. Nós não. Nós levamos a mensagem do Evangelho. É espiritual. O nosso exército possui armas espirituais. O nome de Jesus, a palavra de Deus. Então, são armas que são usadas para combater o inimigo, que é Satanás, não são as pessoas. Então, todo aquele que vai para o Evangelho, deve saber que vai enfrentar oposição. Porque as pessoas que não querem Deus, vão se opor ao reino de Deus. O reino das trevas é contrário ao reino da luz. O reino de Satanás é contrário ao reino de Deus. Então, nós devemos saber que estamos entrando no ministério, mas também estamos entrando no terreno do inimigo. E quanto mais próximo ficamos do inimigo, mais próximos ficamos também de Deus. Porque Deus vai entrar com sinais, prodígios, maravilhas, com capacitações para nós vencermos os poderes das trevas. Mas tudo é uma luta espiritual. Terceiro, aí os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os setenta discípulos recebem poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria e do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. Então, aqui, quando aqueles setenta foram enviados, eles vão expulsar demônios, curam enfermos. Jesus foi uma ordem, é uma ordem clara para eles. Vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos. Isso vai mostrar o quê? O reino de Deus. Vai mostrar o poder de Deus que é superior ao reino de Satanás. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, é uma luta, é uma guerra. E precisam, crentes, ter, então, com as armas espirituais. Então, vão acontecer o quê? Sinais, prodígios, maravilhas. Eles iriam ali dizendo que o reino de Deus estava próximo. E como provariam que eles eram representantes desse reino de Deus? Através dos sinais, prodígios, maravilhas. É assim que se prova que você está no reino de Deus, que você pertence ao reino de Deus. Então, eles iam expulsar os demônios, curar os enfermos e diziam que o reino de Deus estava próximo. Preparando o quê? A ida de Jesus para lá. Jesus os enviou ao lugar que ele mesmo ia passar daqui a pouco. Então, foram ali 35 turmas de dois, né? 35 turmas saíram pregando o evangelho pelas aldeias ali, cidades, onde Jesus depois iria passar por elas. Então, é uma coisa interessante isso aí. E devemos aprender que nós estamos aqui pregando, então, o reino de Deus, não o nosso reino. Nós não estamos interessados em mostrar a nós mesmos, mas mostrar Jesus às pessoas. E os milagres acontecem para confirmar que essa palavra, que essa mensagem é de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós estamos pregando o reino de Deus. Então, nós não pregamos apenas por causa dos milagres, nós não fazemos as coisas apenas por causa dos sinais, prodígios e maravilhas, mas nós fazemos para ganhar almas. O nosso objetivo tem que ser esse, ganhar almas. E aí Deus vai confirmar o nosso ministério com sinais, prodígios e maravilhas, para que as almas sejam salvas, e não para que nós apareçamos ou ganhamos dinheiro. Parte 2, a grande comissão. Então, nós temos aí o tópico 1, alcance da grande comissão, tópico 2, o mundo está dividido em dois grupos, tópico 3, a grande comissão hoje. Então, tópico 1, alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos, após sua ressurreição, foi ir de ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19, 20. Essa ordem é chamada como mente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse Espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. 1 Coríntios 9, 16. Então, olha só, professor, a nossa responsabilidade. E ensinar aí, para todas as nações, ensinar a Palavra de Deus. Então, cada professor, ele pode fazer o trabalho de um evangelista. Cada professor deve levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, ensinando a Palavra de Deus. O que você vai falar lá? Pegue a própria revista da Escola Bíblica Dominical, ensine, ensine para as pessoas. Faça uma Escola Bíblica Dominical, como aqui nós temos muitas imperatrices, fora da igreja, na casa de pessoas que estão afastadas do Evangelho, na casa de pessoas que não são evangélicas ainda. Procure essas casas. Vá lá, leve a revista. Leia lá, estude, explique a revista. Você estará evangelizando. Então, faça esse trabalho e coloque a sua classe para ajudar a fazer esse trabalho também. Faça um dia diferente aí da escola. Pode ser feito num sábado, pode ser feito num dia de semana. Vá para alguma casa e leve a Palavra de Deus. Ensine a Palavra de Deus. Então, Jesus disse, E por todo mundo ensinai a Palavra.